O governo federal anunciou que candidatos ao Enem do Rio Grande do Sul serão isentos da taxa de inscrição. As enchentes no estado já deixaram 161 mortos. 85 pessoas seguem desaparecidas. Bombas ajudam no escoamento da água em Porto Alegre, mas há uma preocupação com inundações nas cidades vizinhas. A água do Guaíba em Porto Alegre vai baixando lentamente. Pela manhã, estava em 4 metros e 8 centímetros, 24 centímetros a menos que no mesmo período na segunda-feira. A cheia pode durar até meados de junho e o que sai do Guaíba escoa para a Lagoa dos Patos. O Semadem, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, divulgou um boletim alertando para a possibilidade muito alta de ocorrerem enchentes e inundações na região sudeste do Rio Grande do Sul até sexta-feira, com destaque para os municípios banhados pela Lagoa dos Patos. Cidades como Pelotas e Rio Grande, que já estão em estado de calamidade. Enquanto isso, nas regiões onde a água recua, a destruição se revela. Nesta livraria em Porto Alegre, as estantes se foram. A loja ficou alagada durante tanto tempo, 10, 12 dias, que a densidade da umidade do ar dentro, interna da loja, começou a passar para os livros. No centro da capital gaúcha, a lama começa a ser removida. Até de um monumento aos poetas Mário Quintana e Carlos Drummond de Andrade, que ficou debaixo da enchente. Enlameados, mas firmes, assim como o nosso povo. Com a água abaixando, escolas da rede municipal de Porto Alegre retomam aos poucos as atividades, paradas desde que as enchentes tomaram conta. Ontem, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que os candidatos do Rio Grande do Sul serão isentos da taxa de inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, mesmo aqueles que não se enquadrarem nos critérios tradicionais para receber o benefício. Segundo o ministro, cerca de 40 mil estudantes devem ser atendidos. O governo federal também começou a montar, com apoio das prefeituras do estado, um banco de dados dos afetados pelas chuvas, que receberão a parcela única do auxílio-reconstrução. O valor de R$ 5.100 será pago numa única parcela às famílias desalojadas ou desabrigadas. O sistema deve entrar no ar no próximo dia 27. Segundo o governo do Rio Grande do Sul, serão necessários cerca de R$ 19 bilhões para reconstruir todo o estado. Ontem, em entrevista ao programa Roda Viva, o governador Eduardo Leite foi questionado sobre mudanças no Código Ambiental, que, segundo especialistas, podem ter tornado o estado mais vulnerável a enchentes. Leite negou ter afrouxado a legislação ambiental. Não houve redução de restrição por parte do Código do Meio Ambiente nos nossos ajustes em relação ao que tinha antes. Houve ajustes de procedimentos, ajustes por conta de resoluções do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, enfim, para que a gente tenha normas mais práticas e capazes de serem atendidas, mas não há redução de proteção, insisto nisso.